Música, eu quero é namorar Amado Batista E até a sua casa impedir a sua mão Mas parei e notei que era tudo ilusão Eu não quero compromisso, quero enamorar Saio por aí sem hora de voltar Eu não quero me amarrar, eu corro de medo De uma aliança, apertar o meu dedo Quero um beijo, quero amassar e todo dia Beber uma gelada e cair na folia Porque a vida de casada é com quatro paredes É uma agonia Música Olá galera, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal mais uma vez Agradecendo sempre a Deus, obrigado meu Deus Agradecendo a todos vocês aí que acompanham o meu trabalho A todos os inscritos no meu canal, meu muito obrigado Que Deus abençoe a cada um de vocês Ao pessoal que não é inscrito ainda Que está chegando agora pela primeira vez Galera, se inscreve no canal aí Ativa o sininho aí Para receber novas notificações do Youtube Quando eu postar Geralmente eu estou postando toda semana Então, primeiro do que tudo Se inscreve no canal e ativa o sininho Depois comenta aí O que você achou Comenta aí Comenta Compartilha É muito importante também Tipo assim, você que chegou aqui a primeira vez Então, encontrou esse canal Gostou Tem um amigo, um parente que gosta desse tipo de conteúdo Ele precisa conhecer sobre esse canal Então, compartilha aí o canal para ele aí, tá bom? Para essa pessoa, indica o meu canal aí Meu canal é meu nome, né? Então, é muito fácil de achar, né? Pesquisa o Ivan Lima Pronto Que já vai encontrar vários Ivan Lima Porém, o meu canal é exclusivo De conteúdo de teclado Acho que só tem eu com esse nome O Ivan Lima, né? Sobre teclados Então, pesquisou o Ivan Lima Teclado Vai aparecer eu Agora, se pesquisar só o Ivan Lima Vai aparecer vários o Ivan Lima, né? Porém O Ivan Lima Conteiro de teclado Só tem eu, né? Então, enfim, galera É muito fácil de achar meu canal, né? Então, vamos lá, galera Vamos lá Como eu falei mais uma vez Curte, comenta Compartilha E se inscreve Principalmente, galera Se inscreve no canal aí, tá bom? Para receber novas notificações Aí, ativa o sininho Então, vamos lá para a videoaula de hoje Galera, uma música bem fácil, galera Três notas só Três acordes É a música do Amado Batista Eu quero é namorar É... Ele toca em Si maior, galera Si maior Faço o interesse maior E Mi maior Porém, eu vou trazer aqui Bem simplificado, né? Ele toca em Si maior Eu subi meio tom E vou trazer aqui em Dó E no Cifra Clube Você vai encontrar também Em Dó maior Essas mesmas notas aqui Que eu vou passar aqui Você vai encontrar lá no Cifra Clube Essas mesmas notas Então, por isso que eu resolvi trazer nelas E sendo que Também eu evito trazer Sustenido Essas notas sustenidas E bemol Então, essa aqui vai pegar, né? Faço sustenido Si maior Mi maior Então, eu evitei de trazer Nas notas que eu gravo aqui Mas é facinho também, galera É facinho Só tem o Faço sustenido Que é diferente Si maior Mi maior Faço sustenido Que é diferente Mas Eu, como eu viso Eu Tenho maior carinho Maior respeito Por todos os inscritos No meu canal Mas, principalmente Eu viso A galera iniciando, né? Porque eu não quero Que o pessoal Que está iniciando agora Desista Ah, não Que eu não vou conseguir Eu não vou conseguir Galera, não desiste Vai em frente, galera Você consegue Todo mundo consegue, galera É só Se dedicar, né? E Não é hoje Você Assiste a aula hoje Você começa a treinar Hoje o teclado E amanhã você já vai estar tocando Não é assim Mas É com o tempo Você vai pegando Agilidade Vai adquirindo agilidade E vai se desenvolvendo Cada dia mais, entendeu? Então isso é com o tempo, né? Mas você consegue Você vai conseguir chegar O André Teclas É o Faguinho Chaves É só se dedicar Qualquer um consegue chegar lá Entendeu? Eu já não falo nem chegar O Aurivão Lima Que eu não toco nada É Simplesmente Eu gosto de fazer A vídeo aula pra vocês, né? Mas eu também não Eu ainda pretendo A gente chegar Ao nível desses caras ainda Se Deus quiser Eu vou chegar lá Mas, enfim, galera É treinamento Dedicação, né? E tempo também, né? A pessoa tem que ter tempo No meu caso Eu trabalho de segunda a sexta No sábado Eu tô em casa No sábado ou domingo Eu tô em casa Pra conciliar a família E a música, né? Tenho um bebezinho De 11 meses Que tem que ajudar Minha esposa Com a cuidar dele também Mas, enfim, galera É dedicação É treinamento Dedicação E tempo também, né? Tudo isso aí Contribui pra você Consiga tocar Esse instrumento aqui De forma bem Bem legal mesmo Mas vamos lá É Como eu falei Eu visto todos Os inscritos No meu canal Porém O público iniciante Eu tenho A atenção mais especial Voltada pra eles Por isso que eu gosto De trazer as músicas Aqui bem simplificadas A galera Talvez a galera Igual eu Intermediária Talvez não faça muito sentido Ah, poxa Essa música Eu trouxe muito simplificada Ficou muito fácil Muito chato Essas musiquinhas Que eu trago em dó maior Só maior Ré maior Mas eu simplifico Justamente pra isso Visando os iniciantes Quando futuramente Quando esses iniciantes Já tiver pegado Essas músicas aqui De cor Como diz o ditado Eles vão tocar Em qualquer nota também Inclusive Nas notas que o cantor Toca original Enfim Mas aí Pra eles não desistir Vamos galera Vamos lá Você aprendeu só Pegou o teclado Hoje aprendeu só maior Aprendeu dó Aprendeu ré Já dá pra tocar uma música Então aquelas músicas Que é em outras notas Eu simplifico aqui Pra que a pessoa Consiga tocar E já se anime Pra futuramente Novas aulas E futuramente Tá tocando aí No tom que ele quiser Mas é isso aí Vamos lá Vou trazer aqui Em dó maior Dó maior Sol maior E Fó maior Tá bom Então vamos lá galera Galera Aqui eu tô usando Aqui um ritmo É do próprio teclado É Chá É Esclarde Esclarde Sanfler Sanfler Eu vou deixar o nome Desse 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 ritmo aqui Eu vou deixar ele Na descrição No No vídeo No vídeo Eu vou falar o nome Desse timbre Que tá aqui Desse timbre não Desse ritmo É do próprio teclado É estilo do próprio teclado Né Eu vou deixar ele Lá no Quando eu estiver editando o vídeo Eu vou falar o nome Desse ritmo Eu vou deixar lá Escrito lá Pra vocês pesquisarem Ele também Tá bom Vocês pesquisarem Do jeito que tá escrita Aqui a escrita S C S C H L A G E R S H U F F L E L E Esclared 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 Sanfler Não sei Não sei Não sei Não sei Eu vou colocar aqui Pra vocês Eu vou até notar Aqui na caneta Porque daqui a pouco Quando eu desligar o teclado Eu já não vou lembrar Desse nome Eu vou notar Com a caneta Aqui Pra eu Quando tiver editando Esse vídeo Aqui Dessa música Eu colocar Galera O ritmo É esse aqui Vocês pesquisem No teclado Vocês aí Tá bom Então vamos lá até esse aqui Bem parecido com o ritmo do Armado Batista Galera, e o solozinho, galera, é bem fácil, galera Bem fácil Fazendo aqui o sol maior Eu estou usando aqui um timbre de guitarra Uma guitarra de extorsão Guitarra de roqueiro É bem facinho, galera, esse solo Então fazendo aqui o sol, o dó maior Vai começar dó maior, sol maior Vamos lá, fazendo dó maior Vai ficar aqui, ó Aí vai cair no sol maior Tá vendo? Fazendo dó maior aqui, ó Aí cai na tecla de sol maior aqui E aqui também cai na nota de sol maior Ó, dó maior Sol maior Aí vai aqui agora Aí volta pra dó maior Sol maior Sol maior Aí finaliza aqui, ó Aí dó maior As notas que eu estou falando é aqui, galera Na mão esquerda, tá bom? Esse aqui é simples, galera Esse aqui é fácil Todo mundo vai conseguir pegar Vamos lá, dó maior Aí vai cair no acorde de sol maior Continua segurando sol maior Vai pra dó maior Vai pra dó maior Aí repete Sol maior Aí finaliza aqui, ó Dó maior A finalização é aqui, galera Fazendo o sol maior Vai aqui, ó Dó maior Bem facinho, galera Quando fizer na velocidade normal Vai ficar assim, ó Vão só tá o hit, vai ficar assim, ó É isso aí, galerinha Essa foi a videoaula de hoje, né Espero que tenham gostado Que todos consigam pegar E é isso aí, galerinha Fiquem todos com Deus E até a próxima Tchau, tchau 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 Tchau, tchau